Estou filmando aqui a serra de botelho As antenas aqui em botelho Lá é Almirante Posta Calda Cristo, não vai dar para enxergar Está longe Serra tudo de Posta Calda Serra São Domingos Agora vamos para botelho Estou filmando aqui Escuro Estou filmando aqui É botelho Cristo Estou filmando aqui 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 A CIDADE NO BRASIL Isso aí